Ainda a propósito do reencontro, portanto, da Casa dos Segredos, mas neste desafio, agora é curioso quando estamos de fora, ouvir a voz, ouvir a voz da voz, porque realmente há ali inflexões, há ali, também tem a ver com o timbre, que nos fazem lembrar realmente a Olivia Ortiz e por isso há muitas pessoas que afiançam que é a Olivia Ortiz, mas eu juro que não é preciso jurar, basta eu dizer, não é a Olivia Ortiz. É uma outra profissional, uma belíssima profissional da comunicação, contudo, não é a Olivia Ortiz a voz, portanto, deste desafio. Mas é curioso porque há ali algumas intuações, chamadas inflexões, e também tem a ver com o timbre, que nos fazem indicar a Olivia. Achavam que era a Olivia? Não, então eu já tinha aqui dito que não era a Olivia e habituam-se a acreditar em mim, porque eu não minto, não minto mesmo, não é hábito mesmo mentir. Não, André, não é hábito mesmo mentir e devo dizer-te que odeio pessoas mentirosas, portanto...